Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. A campanha de vacinação contra a gripe encerra nesta sexta-feira em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% do público-alvo. O prazo inicial para o fim da campanha era 22 de maio, mas em razão da baixa adesão do público-alvo, o Ministério da Saúde prorrogou a data até esta sexta-feira. A meta do governo é vacinar 80% de 49,7 milhões de brasileiros. Dados do último balanço mostram que apenas 46,2% foram imunizados. Devem receber a dose da vacina crianças com mais de seis meses e menores de cinco anos, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, detentos e funcionários do sistema prisional. Também são vacinadas pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e em condições clínicas especiais. Neste caso, é preciso levar uma prescrição médica especificando o motivo da indicação da dose. E ainda falando de saúde, com um percentual de fumantes de quase 10%, o Rio Branco, no Acre, é a capital com o maior número de pessoas que consomem cigarro da região norte. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde. A pesquisa analisou o período de 2006 a 2014. Rio Branco ficou em primeiro lugar. Em segundo, está Boa Vista com 9,3%. Seguida de Manaus com 8,3%. Porto Velho com 7,9%. Macapá com 7,5%. Belém com 7%. E Palmas com 6,7%. Em uma pesquisa anterior realizada entre 2006 e 2013, Rio Branco apresentou uma redução de 52% da prevalência de tabagismo em adultos. A Organização Mundial da Saúde definiu o dia 31 de maio como o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada com o objetivo de alertar a população sobre as doenças e mortes que são relacionadas ao tabagismo. Em Rio Branco aconteceram diversas atividades para os fumantes. E ainda falando de cigarro, um dado preocupante. As mulheres que fumam têm mais chances de adquirir câncer de pulmão. É o que diz um estudo de cientistas europeus. A pesquisa foi realizada em 40 centros de saúde de todo o mundo. Os estudos não sabem a causa, mas as mulheres fumantes são mais sensíveis que os homens. Dos 16.925 casos analisados pelos pesquisadores espanhóis, 9.427 eram homens e 7.498 mulheres com mais de 40 anos. O trabalho mostrou que as mulheres têm quase o dobro de risco de desenvolverem câncer, mesmo consumindo a mesma quantidade de tabaco que os homens. Então, na verdade o cigarro faz mal para todo mundo. E em vários órgãos, não só no pulmão, mas em outros órgãos também. Agora, o que parece, o que os estudos têm mostrado, parece que a mulher é um pouquinho mais sensível do que o homem às ações maléficas do cigarro, especialmente na questão do desenvolvimento do câncer de pulmão. Mas o que precisa ficar claro e que é importante é que, na verdade, o cigarro não é bom para ninguém. Do grupo de homens estudados, 1,2% teve câncer, enquanto que no grupo de mulheres, a percentagem chegou a 12,1%. Apesar das mulheres apresentarem quase o dobro de chances de desenvolverem a doença, o risco de morte é duas vezes maior nos homens. Os especialistas não sabem explicar o porquê, mas acreditam que o fato está ligado a algum fator genético. O câncer de pulmão é a segunda maior causa de morte entre as mulheres no Brasil e, atualmente, menos de 15% das pessoas com este câncer sobrevivem 5 anos à doença. A especialista paraense ainda alerta que particularidades do organismo feminino sofrem mais com as toxinas do cigarro. O que já é bem definido, já foi encontrado de uma maneira bem clara, é as gestantes, se são fumantes, os filhos dessas mulheres fumantes, eles nascem de baixo peso, com todas as consequências que isso pode acarretar, consequências negativas que isso pode acarretar para essas crianças. Então, e se você observar que o cigarro, ele lesa as artérias. As artérias é por onde o sangue corre e por onde corre o oxigênio. O oxigênio, ele corre pelas nossas artérias, não é? E oxigênio é vida. Se você lesa a artéria, você está lesando o caminho por onde a vida caminha. Por onde a via, por onde a vida caminha, você está lesando essa estrada, digamos assim. A nossa dica de saúde de hoje é a respeito das medidas preventivas com os cuidados de ambiente. A rinite alérgica e a asma são doenças que têm um desencadeamento pelos aerolérgicos, os ácaros e os fumos da poeira doméstica, sem falar dos pelos de animais, resquício de barata. Então, o cuidado que se deve ter com o ambiente, a sua casa deve ser uma casa arejada. A limpeza, preferencialmente, deve ser feita todos os dias. Você deve evitar de ter na sua casa muitos objetos que acumulam em poeira. Então, tapetes, cortinas, muitos móveis. Então, quanto menos coisas você tiver dentro da sua casa, melhor. Cuidados especiais com colchão e travesseiro. Os colchões, eles devem ter, no máximo, três anos de duração. Você deverá estar trocando, porque os estudos mostram que há uma grande prevalência de ácaros e fungos nesses colchões. Então, essa troca é importante. Ou então, que tenham capas adequadas que impermeabilizem esse colchão e que diminuam essa exposição do indivíduo enquanto dorme a essas substâncias nocivas para esses pacientes portadores dessas doenças. E agora vamos falar da importância da água. A Amazônia é cercada por rios. Boa parte da economia da região está, de alguma forma, relacionada a eles. Por isso, cuidar dessa fonte de renda e de subsistência é fundamental para a manutenção da vida. Uma região rica em recursos naturais que constantemente são explorados em larga escala Não é comum se ouvir falar em projetos para a Amazônia, mas junto com esses projetos vem também a falta de cuidado com o meio ambiente. Os rios são um exemplo disso. As águas tão usadas e essenciais para a vida perdem a qualidade. Nós temos aqui alguns problemas já identificados. O Laboratório de Química Analística Ambiental, do qual eu sou a coordenadora, tem produzido esses trabalhos e mostrado que alguns lugares da Amazônia, como, por exemplo, Barcarena, a Fora do Rio Amazonas, o Rio Tapajós, o Rio Tocantins, o Rio Xingu, já apresentam algum problema de contaminação, seja ela antrópica ou natural. A qualidade da água faz parte de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que aponta limites que devem ser seguidos pelas indústrias e fiscalizados pelo Estado. Caso contrário, podem trazer riscos para a população. Alguns municípios já sofrem com a falta de cuidado, como Barcarena. No município de Barcarena, nós temos um polo industrial onde várias indústrias, com as processadoras de alumínio, as processadoras de pigmento, acabam por não atender à lei quando elas jogam nos rios, principalmente no Rio Pará, efluentes não tratados. Então, a resolução 430 de 2011, ela tem lá no seu corpo os limites máximos que essas indústrias têm que obedecer para poder lançar esses efluentes nos nossos rios. Se elas não fazem esse controle, é evidente que os nossos rios, com o tempo, tendem a aumentar a concentração desses poluentes. Então, essas águas, elas acabam refletindo a mesma composição do rio. E se esse rio está recebendo aporte de contaminantes sérios, como, por exemplo, o chumbo, o cádmio, o acênio, o mercúrio, acaba refletindo na água dos poços, na água de consumo. Belém possui cinco estações de esgoto. Nenhuma delas realiza o tratamento com eficácia. O resultado disso são rios sem tratamento algum e, ainda por cima, depositários de todo o esgoto da cidade. Uma água que acaba sendo consumida pela população. Belém recebe a água do rio Guamá. Então, a captação da água do rio Guamá fica a 200 metros da forra do rio Aurá, que vem do lixão do Aurá. Tudo que sai do lixão do Aurá, o chorume rico em metal pesado, ele acaba chegando no rio Aurá, que acaba chegando no rio Guamá e, logicamente, na captação da Cozampa. Nós estamos falando de contaminações industriais, mas a contaminação por esgoto já é uma preocupação muito grande aqui na região amazônica. Você vê cidades grandes como Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Belém, Macapá, já apresentam nas suas orlas, por assim dizer, problemas de contaminação por coliformes fecais.